E vá te em de Mauê E vá te em de Mauê Vá cu te em de Mauê E vá 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 te em de Mauê Se eu mudar meu mundo, eu não tenho dinheiro Se eu mudar meu mundo, eu vou te dar, baby Nada vai me parar, baby, vou me dar, baby Se eu mudar meu mundo, se eu mudar meu mundo Se eu mudar meu mundo Se eu mudar meu mundo, eu vou te dar, baby